Hoje tem pré-jogo de Corinthians vs São Paulo, mais sobre Alexandre Pato no São Paulo. Meia pode estar de saída para a Europa e muito mais a partir de agora. Salve, salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jonathan, aqui e Domingão vou te deixar super bem atualizado com as últimas do São Paulo. Além de fazermos esse pré-jogo, afinal mais tarde tem clássico majestoso. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like, é tudo simples e rápido e de graça, beleza? E eu conto com vocês, não esqueça do like e vamos aqui começar o nosso giro de notícias do São Paulo, fazendo aí esse pré-jogo Corinthians vs São Paulo. Hoje é dia de clássico majestoso na Arena Itaquera e o São Paulo vai jogar em busca de derrubar o tabu de nunca ter vencido o Corinthians na Arena Itaquera desde a sua inauguração lá em 2014. Rapaziada, e os cinco últimos jogos entre Corinthians e São Paulo terminaram com duas vitórias para o São Paulo, dois empates e uma vitória para o Corinthians, que foi justamente o último encontro deles, jogo pelo Paulistão 2023, jogo no Morumbi, em que o Corinthians venceu o São Paulo por 2x1. Nesses últimos cinco jogos, são seis gols para o São Paulo e cinco gols para o Corinthians. E os últimos três clássicos majestosos no Itaquerão terminaram empatados, hein rapaziada? A última vitória do Corinthians sobre o São Paulo lá na Arena Itaquera foi em dezembro de 2020, partida essa válida pelo Brasileirão daquele ano, é claro, né? Vou passar para vocês aqui o retrospecto de São Paulo vs Corinthians, Corinthians vs São Paulo aí na história, no geral. São 355 jogos com 109 vitórias do São Paulo, são 132 vitórias do Corinthians e mais 114 empates. Então o Corinthians leva uma vantagem aí no número de vitórias sobre o São Paulo. E o São Paulo finalizou ontem à tarde no CT da Barra Funda a preparação para esse duelo de logo mais, né? Corinthians e São Paulo se enfrentam hoje às quatro da tarde lá na Arena Itaquera e o São Paulo finalizou ontem a preparação para esse jogo de logo mais. E pelo menos uma mudança o Dorival Júnior será obrigado a fazer em relação àquele time base que ele vem utilizando, que é justamente um substituto para o Rodrigo Nestor, que foi expulso na última partida contra o Fortaleza na Arena Castelão. Rapaziada, e a provável escalação do São Paulo tem aí o goleiro Rafael. A linha de zaga deve ter o Rafinha, Arboleda, Beraldo e o Caio Paulista. No meio campo podemos ter o Luan ou Gabriel Neves, juntamente com o Pablo Maia, Alisson, Michel Araújo ou Marcos Paulo. E no ataque a dupla deve ser formada por Luciano e Kaleri, a dupla de ataque. E eu queria saber quais mudanças você faria nesse São Paulo para enfrentar o Corinthians na Arena e tentar derrubar esse tabu. Já deixa a sua opinião aí nos comentários. Sem tempo para treinar esse calendário brasileiro, é uma loucura. O Dorival Júnior exibiu vídeos de jogos do Corinthians aos jogadores. E depois, no gramado, fez trabalhos técnicos e troca de passes com finalizações. Depois foi realizado uma atividade tática em campo reduzido. E depois, em gramado com tamanho normal e teve também aí treinamentos com bola parada. Rapaziada, e olho na arbitragem. Porque apita Corinthians vs São Paulo o Bruno Arleu de Araújo. Assistente 1, Luiz Cláudio Regazzone. Assistente 2, Michael Correia, Nuvar, Wagner, Heway. E só para lembrar vocês aqui, esse Bruno Arleu de Araújo. É o mesmo árbitro que afitou um clássico ano passado, se não me engano. Em que o Renato Augusto jogou vôlei dentro da área. Um lance bizarro. E que o Bruno Arleu de Araújo interpretou como uma mão de proteção. Uma brincadeira, né? Então, olho nessa arbitragem. E o São Paulo abre o olho, né? Por quê? No jogo contra o Fortaleza, visivelmente o Paulo César Zanovelli. Um árbitro horroroso, mal intencionado. Ele já expulsou o Rodrigo Nestor. O Rodrigo Nestor cumpre suspensão hoje por causa desse árbitro. Que errou contra o São Paulo. Errou contra o Fortaleza. Um árbitro horroroso, horroroso. E assim, os jogadores de São Paulo e de Fortaleza estão suspensos. Não jogam na rodada. Mas esse árbitro safado apitou ontem, por exemplo, a vitória do Flamengo sobre o Bahia. Uma completa roubalheira, tá? Uma completa roubalheira. Uma completa lambança. Então, eu acho que até um caso de São Paulo, Fortaleza, Bahia se juntarem, fazerem um ofício e irem a CBF imediatamente pedindo a suspensão desse árbitro. Porque é disparado o pior árbitro do Brasileirão. E os jogos aí que ele apitou do meio de semana do São Paulo e Fortaleza. E esse de ontem, de Flamengo e Bahia, Bahia e Flamengo. Foram as duas piores arbitragens que eu vi na vida. Um árbitro horroroso, tenebroso, mal intencionado. Faltam adjetivos para descrever esse Paulo César Zanoveli da Silva. Precisa ser suspenso imediatamente porque é uma vergonha o que esse cara vem fazendo. Então, São Paulo tem que ficar de ouro na arbitragem. Tem que ser forte nos bastidores porque está uma vergonha. E onde assistir Corinthians vs São Paulo? Globo para alguns estados e no Premier. Premier para todo o Brasil e bora palpitar. O meu palpite é Corinthians 0, São Paulo 1. E o São Paulo quebra esse tabu finalmente. Mas eu queria saber o seu palpite. Deixe nos comentários aí. O seu palpite, o seu placar para esse jogo. Corinthians vs São Paulo. Beleza? Então, deixe aí a sua opinião nos comentários. E o Corinthians também vem em um momento turbulento. Vem com muitos problemas. O Vanderlei Luxemburgo acabou afastando três jogadores do Queiroz. O zagueiro Balbuena, se não me engano. E também o Júnior Moraes. E agora, de última hora, o Paulinho foi cortado com um trauma no tornozelo. E também está fora. Então, o Corinthians vem com problemas. Acho que o momento é ideal para o São Paulo quebrar esse tabu diante do Corinthians. Rapaziada, bora aqui seguir falando agora um pouco sobre o mercado da bola. E com boas atuações aí no ano, na temporada. O Pablo Maia vem chamando a atenção do mercado europeu. Inclusive, foi destaque aí em um jornal europeu. Recentemente, me fugiu agora o nome. Semanas atrás, foi o Beraldo por um destaque. E dessa vez, destacaram as atuações do Pablo Maia. E Pablo Maia segue chamando aí a atenção. E o São Paulo precisa negociar pelo menos um nome. Pelo menos um jogador agora na janela que se abre em julho. Porque o São Paulo tem aquela meta estipulada de vender, se não me engano, R$ 164 milhões em jogadores. E o Pablo Maia, por exemplo, e o Rodrigo Nestor são aí um dos vendáveis do São Paulo para a metade do ano. E a promessa é de que o West Ham e o Fulham, eles virão com força para tentarem levar o Pablo Maia agora na janela que se abre na metade do ano. E inclusive, o staff do Pablo Maia já prevê a saída do Pablo Maia, né? Do meio aí, no meio do ano, para o futebol europeu. Lembrando que o Fulham sinalizou no final do ano passado uma oferta de R$ 8,5 milhões de euros que foi prontamente recusada pelo São Paulo. O São Paulo pede para negociar o Pablo Maia a partir de R$ 12 milhões de euros. O que equivale a R$ 66 milhões de reais na cotação atual. E eu queria saber sua opinião, né? O Pablo Maia, que inclusive, nas mãos do Dorival, vem evoluindo e vem melhorando o seu futebol, a sua confiança a cada dia. Mas eu quero mesmo saber a sua opinião sobre o Pablo Maia e sobre essa possível saída dele no meio do ano para a Europa. Bora aqui falar um pouquinho mais sobre o mercado da bola do São Paulo e sobre a chegada do Alexandre Pato, né? O Pato que está fechado com o São Paulo e deve ser anunciado aí o mais breve possível. O anúncio de estar sendo preparado para que o Alexandre Pato possa ser anunciado. Ele que chega ao São Paulo por uma base salarial baixa, cerca de R$ 30 mil, com metas contratuais, como por exemplo, minutos em campo, gols marcados e assistências. E ele batendo algumas dessas metas estipuladas em contrato, esse contrato pode ser estendido por mais uma temporada. E a informação aqui que temos de uma apuração do Davi Silva, da Renata de Las Boas e também do Alex Bispo, é de que o Alisson cedeu, deixou à disposição a camisa 7 para o Pato e a mesma coisa teria feito o Rodrigo Lestor deixando à disposição do Alexandre Pato a camisa 11. E eu queria saber de vocês, qual camisa, qual número vocês acham que o Alexandre Pato deve utilizar em sua terceira passagem pelo São Paulo? A 7 do Alisson? A 11 do Lestor? A 10 do Luciano? Qual sua opinião? Deixe aí nos comentários o que você pensa sobre isso, beleza? E lembrando, 9 da noite tem a nossa live pós-jogo e eu conto com vocês e esperamos que venhamos comentar aí uma vitória do São Paulo e a quebra desse tabu maldito de nunca ter vencido o Corinthians na arena. E eu conto com vocês, beleza? Então, mais uma vez, convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like para fortalecer o canal. Tamo junto é nóis! E aqui você já sabe o que é. Vamos São Paulo sempre e bom domingão a todos! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.